Eita, chegou segunda-feira! Muito bom dia pra você, muito bom dia, meu querido Estado do Amazonas. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Olha só, hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro e a partir de agora está começando o 6 Horas Notícias aqui na tela da TV em Tempo. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos juntos até as 7 da manhã com muita informação, prestação de serviço, informações de trânsito, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Se acompanha aqui comigo, viu? Pode acompanhar o programa pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. Estamos aí interagindo com todo mundo que está nas redes sociais. Inclusive, se você tiver um vídeo, tiver uma foto, quer fazer uma denúncia, manda para o 993-27-6649. 993-27-6649. Interage com a gente. Manda o seu alô, manda o seu bom dia. Manda a sua mensagem que a gente vai ter o maior prazer aqui em divulgar. Se quiser mandar uma foto também, pode mandar uma foto pra gente. Manda uma foto aí, você tomando café. Vamos tomar um café juntos e eu levo a informação até você, pra que você saia de casa sempre bem informado. Ou então você que está chegando do plantão, muito bom dia pra você também. Vamos tomar um café juntos com muita informação nesta segunda-feira. Vamos com imagens, começar o programa com imagens direto da Avenida Cosme Ferreira, Manaus. Manaus amanhecendo aí com o tempo bem gostoso, né? A temperatura de momento é de 24 graus, mas segundo a previsão do Instituto de Meteorologia, a mínima pra essa segunda-feira é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Previsão de sol e aumento de nuvens durante a manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Portanto, meu querido, minha amiga, você que está saindo de casa, saia prevenido, hein? Saia prevenido porque essa previsão já vem se repetindo aí ao longo da semana passada. Já início dessa semana há previsão de chuva ao longo do dia. Então, se previna, leve aí um guarda-chuva, leve uma capinha de chuva pra que você não fique molhado. Agora, seis e sete. Olha, no sábado, a TV em Tempo mostrou pela primeira vez a folia da Banda da Bica, uma das mais tradicionais de Manaus. O centro da cidade ficou muito animado, hein? E o SBT Folia é o SBT Folia no Carnaval de Rua 2020. Mas, nem tudo foi festa. Na manhã de ontem, uma jovem de 18 anos foi encontrada morta dentro de um quarto de hotel no centro da cidade. Vou trazer os detalhes pra você daqui a pouquinho sobre esse fato triste que aconteceu também. E mais, ciclistas fizeram uma pedalada pra auxiliar nas buscas do pequeno Erlon Gabriel, de dois anos, que está desaparecido há quase duas semanas em Manaus. Tudo isso e muito mais no Seis Horas Notícias, que já está no ar. Vamos embora, porque a gente começa essa segunda-feira com o pé direito, apesar das situações que aconteceram no fim de semana. Mas a gente tem sempre que acordar com energia positiva, né? Com alegria pra que você comece a semana sempre de bom humor, com expectativas positivas, né? Pra que seus projetos possam ser realizados. Então, você vem comigo, você vem comigo, porque a gente começa o programa falando de coisa boa, né? Você conhece a história da banda da Bica? Como começou? Vamos saber de tudo isso, porque a nossa querida Samara Maciel e o repórter cinematográfico Luiz Fernandes foram buscar informações sobre essa história. Vamos ver aqui na tela do Seis Horas. SBT Amazonas Folia. Bebem Tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. A banda da Bica faz parte da história do carnaval manauense. Se destacou por ser um dos primeiros a criar o carnaval de rua de Manaus. E não é difícil encontrar alguém que seja apaixonado pela Bica. Não perco a banda. Todo ano eu estou na banda. Uma banda que mexe com a Amazônia, com Manaus. Faz parte da história da Bica. Faz parte da história de Manaus. Conquistou todo mundo. Conquistou o armadonense. Tudo começou com um grupo de amigos que se reunia para beber e discutir política bem aqui, no bar do Armando. E em 1987, eles fizeram a primeira marchinha. E desde lá, conquistaram os folhões. Eu gosto da Bica por causa do tempo que ele toca a marchinha. Que hoje em dia quase ninguém toca, né? É o meu anjo e a marchinha. Por aí, outras bandas eu não gosto. Outros ritmos eu não gosto. Eu só gosto mesmo das marchinhas. Porque o local aqui é esse aqui, entendeu? Desde pequena, a Ana Cláudia, filha do Armando, proprietária do bar onde tudo começou, acompanha a banda. E ela lembra com saudades daquele tempo. Pessoas que se sentiam mexidas pela Bica, porque a Bica estava mexendo com essas pessoas, fazendo uma brincadeira, essas pessoas se sentiam incomodadas e até algumas vezes tentaram impedir com que a banda saísse, mas isso fez com que a Bica ganhasse mais força. A paixão pela história da banda virou até livro, uma forma que os autores encontraram para eternizar na história. E com temas sempre voltados à crítica política no Amazonas, a Bica do Armando traz os 30 anos de escracho político no Carnaval de Manaus. O livro conta como tudo começou e assim eternizando momentos marcantes da época, principalmente da primeira composição. Tem muito baba-ovo levando Tucumã, vai ter banquete na mansão do Turumã, Omar levou o Kibicru, Robério levou Cuscuz na cama. E sempre nesse mesmo ritmo, as letras têm uma abordagem política e irreverente. O político aprontou, mijou fora do caco, vai para a banda da Bica. E assim nasceu a Bica, uma das bandas carnavalescas mais famosas de Manaus, que cutuca a onça com vara curta com doses de ironia e bom louco. Não mate a mata, não mate a mata não, a verde virgem sempre merece consideração. Não tem culpa eu, não tem culpa tu, não tem culpa ninguém, mas culpa todo mundo tem. Salve a selva hoje, pra vida salvar também. SBT Amazonas Folia. Bebem tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Olha, e ainda falando de carnaval, no sábado a TV em Tempo mostrou pela primeira vez a folia da banda da Bica, dessa festa maravilhosa, que é uma das mais tradicionais de Manaus, que fica lá no centro da cidade. Você está vendo as imagens aí de todo um trabalho que foi desenvolvido pelos profissionais da TV em Tempo, né, que mostraram com muita alegria, né, com muita alegria toda a festa da banda da Bica. Foram mais de 100 colaboradores da TV em Tempo que estiveram empenhados aí para fazer essa transmissão, que foi realmente um sucesso na noite de sábado. E, claro, além da transmissão, teve a nossa equipe de jornalismo, que estava acompanhando os bastidores. Está aí, ó, Samara Maciel, né, fazendo a reportagem, mostrando os detalhes e os bastidores, que você confere agora aqui na tela dos 6 Horas. Foram quase 7 horas para montar a cabine de transmissão. Do lado de fora não dá para ver muita coisa, mas aqui dentro é o mundo. Essa é a equipe técnica responsável pela transmissão. Foram eles que ajustaram as imagens, áudios, equipamentos e muitas outras coisas, para que tudo chegasse da melhor maneira aí na sua tela. Estamos por trás da cabine e é daqui que tudo vai acontecer, é daqui que vai acontecer a transmissão. Agora vamos ver o que eles estão fazendo agora. Olha só! A gente está fazendo a decoração da cabine, né, um trabalho que a gente está desenvolvendo. A TV em Tempo, mais uma vez, entrando no carnaval, o carnaval de rua. Isso vai, parte agora do nosso calendário, então a diretoria acreditou no projeto da gente. Todo mundo envolvido, mais de 100 colaboradores envolvidos direto e indiretamente. Esse foi o primeiro ano que a emissora transmitiu uma banda de rua e foram quase 100 funcionários envolvidos em tudo isso. Um momento marcante para a TV em Tempo, já que esse é um passo que garante um lugar no SBT Folia, onde o Brasil todo vai poder sentir um pouco do carnaval amazonense. A ideia é que a gente entre no projeto do SBT Folia, nessa nova década, fazendo parte das transmissões do carnaval de rua que acontece ao longo das principais capitais de todo o Brasil. Bom, a TV em Tempo é a TV da comunidade amazonense. Ela tem que se envolver nos eventos culturais do povo do Amazonas. Então, nossa equipe está imbuída a levar o melhor do carnaval para todos os amazonenses. E às 19h30, tudo começou. Foram quase duas horas de transmissão, com os apresentadores Márcio Paz Barreto e Márcia Lasmar. No estúdio, entrevistas sobre segurança, moda e até sobre a história da banda. Além das entrevistas, nossos repórteres que estavam no meio dos folhões também interagiam com os apresentadores e não dava para deixar de ser contagiado com toda essa magia do carnaval. É o intervalo e agora nós vamos invadir aqui esse estúdio móvel e conversar com esses dois maravilhosos aqui. Márcia e o Márcio, vem cá, Márcio. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Olha, como é que está para vocês? Como é que foi toda essa transmissão? Está toda suja. É a magia do carnaval. Uma transmissão histórica que a gente está fazendo hoje. Muito bacana essa energia que a gente está recebendo e o carinho dos folhões aqui da banda da Bica. E o que a gente percebeu foi que as pessoas vieram mesmo com alegria, com vontade de brincar o carnaval de rua. Até porque é a primeira vez que eu me lembre que se faz uma transmissão como essa para um carnaval repleto de folhões. E aí, Márcio, como é que você achou toda essa festa aqui com a gente? Animadíssima. Eu queria que tivesse todo dia, Samara. Me divertia horrores. Eu nunca pensei que eu possa curtir tanto o carnaval quando eu curti. Nessa uma hora que a gente ficou de transmissão ao vivo, mas a gente sabe que você, por exemplo, está desde o dia todo. Nossa equipe toda está o dia todo hoje, sábado, para poder levar a informação para você e mostrar o que é o carnaval de rua e como é animado o carnaval de rua, como é espetacular. Joga, joga, joga! Aê! Carnaval de rua, bebê! Olha o sábado que vem tem mais, não é, Márcio? A gente vem de novo trazendo muita informação. Sábado que vem tem mais. Chacal, minó, não está consigo, tudo enorme. Sábado que vem tem mais. Tem banda de educandos e vai bombar, vai ser melhor ainda. Agora, está instalada essa tradição de ter carnaval de rua com TV em tempo, a SBT Folia TV em tempo, o Carnaval de Rua 2020. Para alguns, a 10 de julho foi a escolha certa, porque a banda da Bica está no coração do povo amazonense. A Bica, ela vem do povo e o que vem do povo não morre. Isso é década de 80, a banda da Bica tem milhares de pessoas. Se a gente tivesse uma boa atenção, não poderia ser diferente. A Rua 10 de julho ficou exatamente assim, mostrada pela magia do Natal. Você sempre vem na banda da Bica? Todo ano eu venho na banda da Bica. Sim! É legal, é agitado, é um astral. Todo ano eu venho. Mas não acaba por aqui não, viu? No próximo sábado, você vai poder acompanhar a folia que vai acontecer na Zona Sul. A TV em tempo vai transmitir o Carnaval do Educandos. E você não pode perder. SBT Amazonas Folia. TV em tempo. Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval. 718. Olha, foi fantástica a transmissão. Eu fiquei muito animado, porque tinham mais de 40 mil foliões lá, num sábado, comemorando, fazendo a festa, cantando. E o detalhe é que a bica, ela é diferenciada. Porque ela traz, resgata aquele Carnaval de Rua com as marchinhas de Carnaval. E isso animou muito a galera que estava lá, a gente que estava no estúdio, eu e Márcia Lasmar, estávamos lá compartilhando, interagindo com a população que estava ali embaixo, na rua. Então foi realmente uma transmissão histórica que vai se repetir no próximo sábado, hein? No próximo sábado, a gente vai para a banda do Educandos, onde a festa, a alegria vai ser a mesma. Então se prepara, acompanhe a gente nas redes sociais, porque no Facebook, depois da transmissão, a gente continuou fazendo a transmissão de lá. Então demorou mais uma hora no Facebook. Então fica ligado nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Inclusive, se você perdeu algum detalhe, você pode ir lá no Facebook, TV em Tempo Online, pode acompanhar a transmissão toda, pode ver lá como foi a transmissão desse Carnaval de Rua que nós fizemos no sábado lá na Banda da Bica, tá bom? E ó, no domingo, o Carnaval continuou, porque em sua 33ª edição, a Banda do Bolevar 2020 trouxe para o público a tradicional união e o samba com as machinhas de Carnaval. Nesse ano, o tema foi dignidade, brasilidade. Zona Franca, estou com você. O objetivo da organização era superar a marca de 160 mil foliões. O Vitor Massulo traz os detalhes na tela do 6 horas. SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de Rua. Máscaras, adereços, tiaras. Na Banda do Bolevar não faltou opção de fantasias. A festa foi super animada. Os trechos da Avenida de Jauma Batista com Álvaro Maia foi palco para essa multidão de pessoas. Para os foliões, a tradicional banda que acontece todos os anos é só diversão. Foi de Santarém, vim curtir a Banda do Bolevar. Morei em Manaus um tempão, estamos aí juntos. A Banda do Bolevar é uma das melhores, até porque aqui só é pessoal boêmio e a Machinha é muito boa. A Banda do Bolevar tem uma edição todo ano aqui, todo ano nós estamos por aqui. Um ambiente bom, esse sal quente maravilhoso, né? Que o senhor Pedro deixou, né? Carnaval, só alegria. Só alegria. Marchinha pra lá, dança pra cá, os grupos estavam bem agitados. É uma alegria contagiante, carnaval da família, em paz, que é o que nós queremos e, sobretudo, carnaval com responsabilidade social. Do palco é possível ver a grande quantidade de pessoas. Segundo o presidente da banda, foram 160 mil pessoas. A Banda do Bolevar foi fundada em 1987 pelos próprios moradores da Avenida Álvaro Maia. Esse ano, o tema abordou dignidade, brasilidade, zona franca, eu estou com você e reuniu diferentes foliões da capital do Amazonas. A Secretaria de Segurança Pública reforçou o policiamento. Estamos diariamente com quase mil homens, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, para dar tranquilidade para a população. Eu quero aqui pedir à população, venha brincar seu carnaval nesses ambientes onde as bandas estão autorizadas a funcionar. Nesses ambientes aqui tem toda a estrutura de segurança, de bombeiro, de apoio para a população. Então, aqui você pode brincar o seu carnaval sem problema nenhum. É importante, realmente, que a população reconheça o trabalho que está sendo feito de organização e venha brincar. É um momento de diversão, um momento de alegria e nós temos que aproveitar isso da melhor maneira possível. A Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Leão realizou uma blitz orientando os foliões. A nossa comissão está presente justamente para prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes, o trabalho infantil e também o consumo de bebidas alcoólicas e drogas. Com a conscientização, a festa continuou. Bolivar contou com a participação das escolas de samba Reino Unido da Liberdade e Primos da Ilha. O enredo desse ano destacou a importância do trabalhador. As escolas de samba desfilaram e deram um show em frente ao palco. Dessa forma, com alegria no rosto, foi marcada a famosa banda do Bolivar. A TV em Tempo já está em clima de festa. SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Olha, esse Vitor é uma figura, né? Está tocando o tamborim, é filho? Vou te trazer aqui para tocar o tamborim. Quero ver se você já aprendeu a tocar aí, a fazer parte dessa festa aí do Carnaval de rua. Olha, rápido intervalo. Agora que são 6h23, na volta a gente continua falando do Carnaval de rua de Manaus, que é sensacional. Esse ano promete muitas emoções. Já, já, logo depois do intervalo. Agora 6h24, não saia daí, eu volto já. Tchau. 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 Obrigado.